Alguém, eu preciso ter alguém, para ficar junto de mim, alguém João Paulo e Daniel, alguém Sucesso da dupla João Paulo e Daniel Canção essa presente no volume 6, que é o sexto álbum de estúdio da dupla Esse álbum foi lançado em 9 de março de 1995, pela gravadora Chantecler Os sucessos que se destacaram nesse álbum foi a canção Hoje eu sei, que inclusive ganhou um videoclipe A canção Eu me amarrei, alguém e toma conta de mim O álbum recebeu o disco de platina pelas mais de 250 mil cópias vendidas As outras canções que fizeram parte desse álbum foram Elas, Estou na Pior, de Joel Marques e Maracaí Só Eu e Você, de Peninha Emboscada de Amor, de Pinóquio e Daniel Olhos Claros, de Rick, João Paulo e Daniel Estou tentando te esquecer, de Valdir, Luiz e Grace Você só me faz feliz, de Elias Muniz e Fátima Leão Eu me amarrei, de Valdir, Luiz e Tivas Apaixonado por você, de Rick e João Paulo A canção que dure para sempre, de Peninha Você não morre mais, de Moacir Franco Vai e volta, de Rui Barbosa e Eugelon Santos Se você quiser voltar, de Peninha E lembrando que por aqui estamos sempre conectados nas boas músicas Já falei pra você Obrigado